Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Boas pessoal, sou o Cercado e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série, mais um episódio não, mais uma partida da nossa série, The Lucky Pixelmon, com o Ejotins. E aí, do Top, aqui é o Ejota. Tudo bem contigo, Ejota? Como é que vai a vida, Ejota? Vai boa? Olha só, olha para mim, olha, ela está exatamente assim, ó. E como é que está depois da derrota de ontem? Aí está... Depois do quê? Da derrota de ontem. Você não está jogando na minha cara uma derrota que aconteceu injustamente porque me deram pokémons... um pokémon muito ruim. Só pokémon ruim. Qual pokémon ruim que deram onde? Os Tapus. Os Tapus são ruins? Eu cheguei a uma conclusão aqui, Cássio. Eles não são pokémon bom. Boa conclusão, essa. Eu acho que o pessoal pode concordar comigo porque os Tapus, eles são, ó, cocos. Só tem um que é coco. Só tem um que é coco, que é o Tapu Coco. Os outros não são cocôs. Tá bom? É. É, pois. Não sei. Não é que não sou mais de utilizá-los, porque se eu tivesse vindo com todos os Tapus de tu com o de alga, eu conseguia matar o teu de alga. Não ia conseguir, sabe por quê? Conseguia. Porque eu ia voltar no passado. Tu voltava já ao passado, mas eu voltava a vencer. Não. Não ia conseguir, porque eu ia saber essa tática, porque eu voltei no passado. Tu ia saber na tática. E é assim que você usou a tática. Foi assim que você usou a tática, né? Não, eu não usei nenhuma tática. Sabe o que você devia ter feito? O quê? Você devia ter feito no vídeo, você voltando ao passado, para o momento que a gente estava batalhando, e aí eu ganhava de um C, e aí depois você voltava para o presente. Que mentiroso, mano. Mas eu não voltei ao passado. Eu ganhei logo de primeira, mano. Não foi necessário. Sim, Cásio. Digamos que foi isso, tá? Vamos dizer que foi isso. Tá bem. Vamos só, vamos ler aqui as nossas plaquinhas. Diz o seguinte. Olá, Cásio. Eu chamo-me Tiago Neves e tenho 12 anos. Este mapa tem um minigame novo e tem outros minigames. Não, tem otorús minigames. Eu gosto de otorús. Eu também gosto de otorús. Que já há algum tempo não fazem no Luke e Pixelmon. Tal como o parkour, etc. É verdade. Fazem poucos parkours para a gente. Eu acho que nunca teve, na verdade. Então, Cásio, pensando bem, já teve, eu acho, uma. Pelo menos uma. Eu acho que uma vez parkour que o pessoal mandou para a gente. E olha que se calhar não era. Não sei. Não parecia um parkour, né? Não parecia um parkour. Não, não, não. As outras vezes foi só brincar. Foi só fazer conta que era parkour. Mas não era parkour. Hoje vai ter parkour como não faz há muito tempo. Exatamente. Mas, olha só. Tem que ter a Darif e o Datinol. A Darif e o Datinol. Se não tiver a Darif e o Datinol, eu vou ter isto, mano. Eu vou fechar o joguinho aqui no carnê. Filha da mãe. Manda um... Tá salvado! Tá salvado! E um batata também. Ô, grande batata. E depois diz assim... E para de chatear o AJ. Eu não preciso da placa pra ler pontos Então vai te lixar Não tava dizendo para de chitar a J E virou um carro Virou um carro Não, para com isso Virou um carro Agora vou ativar a minha máquina E vou ler assim Pronto Pronto? Não, é assim 4 mil pontos Pronto Pronto Sabes o que Oh a J Sabes uma coisa muito triste Que o pessoal me disse Nos comentários do último vídeo O que o pessoal disse Foi triste, mas foi triste mesmo O que que falaram? O pessoal diz Que salta a parte do vídeo Onde nós lemos os pontos E as placas Não Sim Eles não fizeram isso Aham Cássio Pera aí Eu tenho que fazer um negócio antes O que? Cássio Olha só Agora eu percebi Por que que tem hoje de fazer antes Mano Gente Não pulem Eu tenho que falar Você já falou demais Eu quero falar agora O pessoal não pode estar fazendo esse negócio aí Comigo no vídeo Com outras pessoas Não, com ninguém Tem que assistir o vídeo todo Eu tenho uma política muito restrita E quando eu começo uma música Eu escuto até o final Então eu faço a mesma coisa com os vídeos E você tem que fazer isso também E olha só Então isso quer dizer que tu vais Falar uma coisa importante agora Quem pulou o vídeo É suéter Nossa senhora Eu não sabia que tu ia chegar a tanto Mano Eu pensava que tu ias Proibir pular o vídeo Mano Mano Esse tá num nível a mais Você já viu né Meu Deus Não era preciso chegar a tanto Mano Mano Olha só Mano Só por causa disso Eu vou comer aqui um bolinho Mano Come um bolinho Come um bolinho E o pessoal vai assistir o vídeo todo Comendo bolinho Exato Tá muito bom Bolinho de que que é? Um bolinho de ovo Ah Eu gosto Um bolinho de ovo De ovo É o seguinte É o seguinte Eu tenho uma coisa Pra vos dizer Se vocês Não gostam De nós Ler pontos De nós Ler placas Que não tem nada escrito De nós Essas coisas todas Pra que que vocês Põem tanta placa Nos mapas Mano Eu acho que a culpa Nem nossa é Pois não A gente só tava fazendo Que o pessoal Aí depois a gente não lê a placa E tal O pessoal fica o que Caso? Triste Chateante Eles ficam chateantes E tristantes E tchiti E tchiti E tchiti Não dá pra ficar tchiti não Vocês gostariam de ficar tchiti? Eu não gostaria de ficar tchiti não Eu também não Então Vamos começar com os minigames Vamos começar com os minigames Vai ser uma longa jornada Eu acredito Vai ser uma longa Não, não vai ser assim tão longa A menos que o parkour tenha 3 metros 3 quilômetros O que que é isso, Casio? Tem um livro aqui Você não quer O Casio não quis ler o livro Regras Casio Os dois parkour são iguais Não vale Dare game mod O parkour é Super fácil E foi 100% testado Peraí Casio Pera Deixa eu me dar o tp O que você tá fazendo? É na aula Você fez o parkour errado Casio É aqui, ó Ai, mano Mas é assim É aqui, ó Você tá olhando errado Tá bem Peraí Caraca Casio Não sabe fazer essas coisas Vou escrever aqui Game mod 90, mano Que chato que tu és Ô, você não quer dar game mod 90, né? Para com isso Game mod 90 é proibido Vai, vai, vai Vamos lá Pessoal, vocês sabiam que existe um game mod escondido no Minecraft? Nossa, eu não quero falar game mod escondido, não Game mod escondido, não Para com isso Deixamos para o outro vídeo Ou deixamos para isto, mano? Deixa para o outro Por favor, por favor Esse aqui não pode Nenhum vídeo pode, na verdade Para com isso Mano, é um game mod Mano Temos que falar algum dia, né? Não, não Não pode falar O Nult falou para o Tá bom Vamos lá começar com o nosso parkour Game mod Game mod nada Ah, caí, mano Nossa, casa Você cai, mano Eita, peguei oito diamantes E aí eu venho para cá O que que diz aqui? Espera aí Como é que tu chegaste até aí? Não é possível, mano Tu não chegaste até aí Mentira Aí eu tenho mais regras aqui Casio, cada um tem um sorteio e tem um Pokémon lendário Eu não sei se aí na versão que vocês jogam Se não houver cada um Pegar um high class Eita Já, ó Se não houver nada Bazuou Bazuou Ih, tem coisa Tem coisa Lunala Eita, Lunala Quanto é que tu pegaste aqui no final do parkour, mano? O que que tu pegaste? Oito diamantes Ah, mas eu andei a tentar fazer parkour Tu já tinha, já acabado Eu ainda nem tinha começado Ah, você tinha morrido Tô bem triste, mano Tô bem triste Lunala Ô, Lunala é bom, mano Mas o Buzz É o Buzz Ele tem um negócio que é gamer, né? Já visto qual é a tua pai e qual é a minha? Qual que é a minha e qual que é a sua? Pá do AJ Pá do Casio Tá bom 3, 2, 1, só vai É Não é para com isso Eu sei que não é, mano Mas como não há nenhuma danificação Não me lembra disso Senão eu vou ficar triste Vai ficar titi ou tristante? Vou ficar tristante Tristante? Não vai ficar titi? Vou ficar titiante Titiante? Mano, já encontrei 3 baús Quantos é que são? Que nem vi Tinha um que não tinha nada aqui O teu baú não tinha nada? É, eu abri um que não tinha nada Se calhar porque fui eu que encontrei, né? Não era, não era Esse ali não era Nossa, esse caso é muito ladrão, mano Acabou, acabou, vai Acabou? Teres a certeza que acabou? Tem mais regra? Mano, não vamos ler a regra não, vai Desculpa aí Não, eu também peço desculpa Porque senão depois vai toda a gente Estar a pular os vídeos Eu não quero que... Afinal, tem Com os obstáculos, mano Tem obstáculos Mano, tu não pegaste já o prêmio, né? Mano, eu tô triste Qual é que era o prêmio, mano? Eram os diamantes aí, ó É que eu tô chateando Mano, os nossos barcos do O Aderif e da Tinoa afundaram, mano Mano Como assim, mano? Ô, Cássio Nós tá muito pesado, Cássio É, mano Eu tô pesando 110kg, e tu? Também Meu Deus, estamos muito gordos Vai Vamos lá Regra Eu vou usar o baú das regras Pra guardar as coisas Novo minigame Cássio, esse é o novo minigame Que podes adicionar aos vídeos de Lucky Pixel 1 Regra Dentro da casa, há dois lendários O teu objetivo e o do AJ É encontrar os lendários Caça ao lendário Olha Legal Mas poderia ser Poderia ser É Não, vou ter que dizer Sebe que é legal Sebe que é legal É, fixe Olha, onde é que tu vais? 2, 3, começar Onde é que tu vais? Aonde é que tu vais? Aonde é que tu vais? Estou procurando Ô, AJ Estou procurando Mano, o AJ é muito ladrão, mano O AJ é muito ladrão Mano, eu entrei só pelo outro lado ali Caça ao tesouro Que na verdade é caça ao lendário Mas não tem uma caminha Eita Achei 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 um Achei um Tava cozidinho aqui Tem uma caminha muito bonita ali em cima, mano E não tá aqui dentro não Os lendários Onde é que tu estás? Eu achei um Suicune Leva 80 Leva 80 Ele tava frito aqui, ó Sabia? Tava frito? Que louco, mano Até tira na furrada Como assim? É E você achou algum? Eu achei Eu achei Quem você achou? Lá no quarto ali em cima Eu achei um Rayquaza Você não acha um Rayquaza, mano? Lá no quarto Ele tava dormindo, mano Tava, mano Rayquaza level 75 Com 4 Rare Candies Vai perder Vai perder Vai perder Vai perder Vai perder Então eu vou abrir ela aqui Eu vou abrir Eu não quero abrir o Rayquaza Eu quero Eu vou lá Vai lá, pode abrir Vou pro quê? Poké Give Cercasio BuzzWall Ok E agora Poké Give Cercasio Rayquaza Level 75 Ponto Já tá Ponto 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 Vou abrir os meus lucky blocks agora Em 3 2 2 e meio 3 3 e meio 4 5 6 Candies Eu vou falar pra você Fiquei chateante Quando eu ouvi falar Esse negócio que você contou Pra mim Que o pessoal pula as partes Também fiquei Também fiquei mesmo triste Por acaso fiquei O pessoal tem dito isso nos comentários Ah quem mais Ainda fazem inquéritos Ah quem mais É que já pulou Quem mais é que pula As placas Ah fiquei bem triste Mano é feio É feio É feio Vou falar pra vocês É feio Fiquei bem triste Nós damos ao trabalho Até uma máquina Eu construí Pra saltar os pontos Mais rápido e tudo E mesmo assim As pessoas saltam Essa parte do vídeo É muito triste É muito triste É triste É triste É mas Você tá vendo Como é que é os inscritos Vocês vão ver Vocês vão ver Quando eu não fizer mais vídeo Aqui Tá bom Vocês vão ver A próxima Não leio placa nenhuma O caiu Eu tive muita má sorte Os meus dois look Blocks sem por cento Veio muito cocôs Um diamante 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 Ah mano Sério Nossa Como é que vocês conseguem Eu acho que o pessoal Não tem coração De verdade Por que? É ficar pulando As partes aí Que nós trabalhou duro Pra fazer Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não, não Eu magoei mesmo Sério Ah eu magoei Eu magoei Fiquei magoante Aqui mano Magoante Meu Deus do céu Jota Tá bom Jota Tá quase Jota Tá quase Eu não tô quase não Calma aí Calma Calma que eu não tô quase não Eu vou dar um ruxante aqui Eu vou dar um ruxante aqui Eu vou dar um ruxante aqui Mas dá um ruxante Mano Forrou mano É mó legal Mas dá um ruxante Mano Não faça disso Não pode Não pode Ah mano Você diria Que é proibido Proibido não é Não é proibido de ruxar Dar um ruxante não Nem dá um ruxante Tu não conseguiste Pelo amor de Deus Mano A sério Vamos pessoal Vamos lá Pc Tu não conseguiste um ruxante Agora que eu percebi Consegui Consegui Porque já é bom Tô muito triste Sabia que eu sou bom Mas não sou bombom O pessoal já até ficou chateado comigo agora Mano Eu odeio quando você manda o Sabe o que significa isso gente Ele tá tipo assim Ah tá bom E aí ele no fundo No fundo Isso me deixa muito triste Não queria falar nada Sabes o que me deixa triste? Que não acabes de abrir as tuas Lucky Block Isso deixa-me triste Sabias? Sabias ou não sabias? Vês o carro agora também? Eu tô pronto aqui Agora é o Kiko Não é o Kiko que faz É o Kiko mesmo Nossa é verdade Meu Deus Ó eu vou Eu vou falar Imita Imita o choro do Kiko Aí Imita o choro do Kiko Ai que bonitinho Que bonitinho Vamos lá Eu quero Não sou esburro Caraca Quando é que você conseguiu Tanta merquente aí Esse não é o choro do Kiko O do Kiko assim né Aham Então você vê Não sabes qual é Esse é do Chaves né Do Pibibib É Aham Nossa senhora No último No último pessoal No último Brutal Ok Tá feito Tô pronto Já tá Vem então Vem Vem O que você pegou no último ali? O que você pegou no último? O que você pegou no último ali? Me conta Ah No último No último Rare Candy Man Vai Joga aí Ah tá Buzzwall Versus Lunala Nossa Lunala Bem podre Mano Que você não viu os ataques Né Não viu os ataques Os ataques Não piora ainda Não consigo atacar Mentira É isso aí Póvinho Póvinho Ah Não afeta Não é possível Mano Agora já é possível Você não trocou Você não trocou Nossa Agora já é possível Você diria que é possível mesmo Nossa Então Isso 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 Ataca Rayquaza Agora já é possível No chaves Ah mano O Rayquaza não atacou Tô bem triste Isso Joga 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 Puzzle Vai Vai Pode vir Pode vir Que eu tô com tudo Aqui meu Pode vir Eu não acredito nisto Eu não acredito Mano Não é possível Não é possível Mano Vem Pronto Au Au Mas olha só Mas olha só Olha só o que eu vou fazer Olha só o que Nossa senhora Eu não acredito Mano Eu não acredito Mano Au Au Olha Olha Se você continuar assim Caso Vai dar ruim Tá Vai dar ruim Caso O que eu mais tenho aqui É lendário Tá ok Tá ok Vem Vem Tá ok Tá ok Valeu Falou Vione Não fala não Fica aí comigo um pouquinho Vai ter bolo Vai ter bolo Mas vai ter bolo De Metagross Vai ter bolinho De Metagross Vai ter de Vione Vai Será Será Que vai ter de Vione Eu acho que você vai confirmar Pra mim agora Agora não Na próxima Opa Tudo bem É seu de Magnesone Então Opa Doeu 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 Eu não acredito Nisto Teve bolo De Cássio Deixa eu mostrar uma coisa Pra você aqui Posso mostrar Legal Eu tinha esse aqui Eu tinha esse aqui Aí você Meio que apanha o aparelho E é pequenininho Aí eu tinha mais esse aqui Ganda E ainda tinhas Tricuno Verdade E eu tinha isso aqui Ainda Com rare candies Provavelmente Não tinha rare candies Mas tudo bem Eu não peguei nenhuma rare candy Desde o começo Você repegou tudo Pois é Verdade Bom pessoal Infelizmente Não conseguimos vencer o AJ Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não é mesmo São coisas que acontecem Hoje a batalha Não foi a nosso favor Pois é Tu sabias que o Armaldo voltou? Já? O Armaldo voltou? Sim Postou o vídeo ontem Ele postou ontem? Aham O Youtube não me mandou Na edificação mano Mentira Mas isso é porque Não deixa o sininho ativado No canal Não Eu tenho Eu tenho Eu tenho Mas não chegou Tens que ativar o sininho Jota Vê lá Vem se deixa o sininho ativado Mas eu tenho Eu tenho Vão lá Inscreva-se no canal Do Armaldo Joga Ativem o sininho Para receberem as notificações Dos vídeos novos lá Aqui também Ativem o sininho Ou no canal do AJ Também ativem o sininho Ativem o sininho em todo lado E recebam os vídeos De toda a gente Inscrevam-se nos canais Pessoal Inscrevam-se no canal do Armaldo Por favor Vamos fazer com que o canal do Armaldo Agora vá rumo a 20 mil inscritos E o canal do AJ vá rumo a 30 mil Só vai Só vai É isso pessoal E o nosso também é 600 mil 600 mil 600 mil Like Partilhem Comentem pessoal Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo E até a próxima Fiquem bem